Infelizmente, a gente noticia isso aqui na parte da manhã, a gente fica triste porque, querendo ou não, é um ser humano que morreu, não cabe a gente, eu que sou jornalista, julgar, inclusive me doeu ver a família desse bandido chorando aqui, a gente fica consternado porque, segundo a polícia, eles chegaram aqui e quando deram de cara com o corpo, houve uma comoção muito grande. E a gente tem aqui, a gente mostra aqui esse carro, a gente não tem mais informações porque toda a operação policial ainda está em andamento, tem muitas diligências a serem feitas, por enquanto o trânsito que estava bem complicado agora deu uma melhorada e a gente tem informações também que foram apreendidas dois rádios portáteis, celulares, munições e uma espingarda calibre 12. E a polícia informou também que há informações preliminares de que esses homens envolvidos nessa ação, esses quatro bandidos, tinham aí uma conexão com uma outra ação que aconteceu ontem. Eu volto com vocês. Por que que tu entrou nessa, cara? Acabei numa mesa conhecendo o presidente Bolsonaro e ele falou assim, você quer me ajudar? Eu falei assim, eu ajudo. O país estava no chão, quebrado. A luta vai ser muito difícil e tal. Logo depois ele foi brutalmente atacado, esfaqueado. Eu vi a luta do homem, nós viajando para dar louco, um mês de governo, ele com aquele saco aqui do lado e eu falando, vai dormir, vai descansar lá. Não, eu vou ficar aqui, eu vou, eu não quero privilégio. Logo que começa o governo, eu vejo um homem determinado, brutalmente atacado, atacado também na mídia. Ele, as pessoas diziam, pô, mas ele também. Eu falo, peraí, quem sofreu o ódio foi ele. Ele levou a facada, então o negócio é esse chamar de dizer que ele que está espalhando o ódio. Ele foi vítima do ódio. Ele confiou em mim para tocar economia. Política, eu não entendo muito. Vamos ver se ele cuida dessa parte. Então foi assim que nós acabamos começando a trabalhar juntos. É, obviamente, é ótimo. É ótimas notícias. É, você sabe, eu sempre me senti muito perto do Mercedes, não só por causa da história com a minha família, mas também por causa do F3 e do tempo que eu passei aqui quando eu era mais jovem. E, sim, o relacionamento que eu tenho com Toto também. Então, eu me sinto muito feliz de ser parte disso, mesmo que ele não é como um motorista, ele é como um motorista, mas eu tenho certeza que ele vai ser mais importante para contribuir para isso e dar o meu alimento. Então, é isso que eu estou planejando fazer. Ele não entendeu essa parte. Vai aí. Vai, continua, continua, queima. Final, 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 final. Final, final, final.